O que é o desenvolvente? O que é o veículo LR num tripulado e como a gente pode aplicar esse projeto de robô para a gente utilizar com o hacking, a gente pode fazer ataques nas redes de wi-fi, a gente pode tentar clackear as senhas, a gente pode tentar fazer jamming, o jamming é um método de ataque que você causa uma interferência, você coloca um sinal idêntico causando interferência então você pode ou parar inteiramente a comunicação ou causar problemas de interferência, de as vezes a pessoa ficar falhando ou parar por completo. Bom, eu trabalho no CERF e quem não viu a primeira palestra, trabalha no CERF e também trabalha lá no Secundiex, lá no Exército. Vou falar um pouco agora sobre a nossa agenda, a gente vai conhecer o que é o veículo LR num tripulado, a gente vai entender um pouco da dinâmica de voo, vou explicar um pouco o que é o IAU, o Pitch e o Roll. Vou mostrar um pouco também a configuração do nosso hardware, do nosso software, o que que é o frame, vocês vão entender como é que você monta um veículo LR num tripulado com flúor de carbono, flúor de vidro e vários outros compostos da aviação. Vou dar uma ideia basicamente do que é um pouco dos motores, vou falar um pouquinho sobre a parte do PID. Eu também vou falar sobre a parte de FPV e RC porque a gente pode também botar o veículo voando e fazer a transmissão no local. Então, se você quiser fazer uma espionagem da sua vizinha tomando banho de piscina, você pode botar o bicho voando, ele vai, filma tudo e volta bem escondidinho, bem furtivo. A tendência agora é isso daí ficar padrão. Os Estados Unidos estão investindo bastante, os países aí do mundo afora estão desenvolvendo empreendimento artificial, estão agora fazendo o uso de robôs. O robô sempre foi necessário, porque quando apresenta risco à vida humana, você não bota o ser humano, só que ele pode vir a falecer. Então, você bota um robô, porque o robô não sofre, o robô pode quebrar, você vai com certo, você vai trocar as peças, isso daí é bem vantajoso. Mostrar um pouco a esses projetos futuros e quem tiver alguma pergunta aí pode fazer a pergunta. Bom, eu trabalho aqui no CEPTA, eu organizo as conferências aí de segurança e também várias outras. Eu também fui editor de uma famosa Zine Underground, em segurança e formação. eu junto com o Desso aqui, o Desso comandor do Comitê de Software Livre aqui no Rio de Janeiro, a gente tem atuado bastante aí na questão de palestras, de treinamentos. a vida da empresa, esse ano, em 2013, a gente tá focando bastante, tá, a participação dos empregados daqui da empresa pra poder terem mais acesso a treinamentos e tecnologias. Eu também dou bastante aula, eu gosto de dar aula, tá, eu trabalho sendo embarcado, eu trabalho com a parte de robótica e também gosto muito da parte de mobile. E sempre fui postulado por tecnologia, sempre tô estudando, sempre tô aí metendo a cara, às vezes até fico estressado demais, até peço desculpas pra vocês aí, se houve alguma falha minha, porque realmente a pressão às vezes é enorme, tá, a gente trabalhar com prazo. Então, eu tenho pesquisado aí na área de segurança de informação, tá, eu andei trabalhando muito sobre RFID, GPS, NFC e por aí vai, tá. Eu tenho olhado também sobre a questão de rede GSM, de rede 3G e novas tecnologias aí pra redes celulares. E eu conheci o Arduino uns anos atrás, tá, agradeço muito aí o Álvaro e o Samir por terem proporcionado essa possibilidade de ampliar meu conhecimento. E a partir do Arduino eu conheci a ArduPilot, que é uma placuradora pra veículo era nunca pulado, ela utiliza o circuito ATmega328. conhecido como o Arduino nono, tá, ele é bem interessante. E alguns anos atrás eu comprei um smartphone com o Android, gostei, percebi que o Android ia ser o futuro, percebi que a informática ia sofrer uma mudança enorme, tá. Pra ser revolucionada com a questão do dispositivo móvel, foi como o menino falou na palestra. Olha, você pode entrar numa empresa não com laptop, mas você pode entrar com celular. Então ele mostrou que você consegue com celular fazer um ataque sem levantar suspeita, porque todo mundo fica esperando que o atacante chegue lá, tudo de preto, camuflado, óculos escuro, com laptop na mão. Não, às vezes o cara pode tá lá fingindo que tá jogando no smartphone e de repente ele tá acessando documentos de voz da empresa sem levantar suspeitos. Então, essa possibilidade aí existe, isso daí já acontece, tá. Não é coisa de filme, isso daí é uma realidade verídica, tá. As empresas sofrem com esses problemas. E também tem essa questão do malware, pro mobile, tá. As pessoas agora estão com um sério problema, tá. A gente conhece o que a gente chama hoje de buy ou de bring your own device, onde você consegue levar o seu equipamento pro seu local de trabalho. Você não precisa mais ter um computador, ter um laptop. Você leva teu tablet, leva teu computador, pega o cabo de rede, conecta e ali você trabalha. Hoje em dia tem esse sério problema de você tá levando um dispositivo pra casa. Dispositivo com tecnologia da empresa, com código fonte, com documentos sigilosos. Se você não investir em criptografia, controle e monitoramento, se você perde o laptop, se você perde por acaso, se você é roubado, você tem sérios problemas na questão da segurança. E com essa possibilidade de você expandir a rede, você tem também a questão do MDM, que é o mobile device management. Você pode gerenciar o teu mobile. Se você de repente for roubado na rua, se o seu smartphone, seu telefone for levado, tá a sua agenda ali, tá os seus contatos, tá os seus e-mails, tá as suas fotos. E é interessante você tentar ou recuperar o telefone, como já aconteceu várias vezes aí o caso da polícia conseguir pegar o telefone porque tem software que entrega localização no equipamento roubado, como também teve casos aí que a pessoa não conseguiu recuperar o aparelho, mas felizmente ela conseguiu fazer uma deleção remota dos dados. Então os dados conseguiam ser apagados, sem a pessoa que estava com o telefone na mão ter feito isso. Foi tudo remoto mesmo. O controle é bem interessante. E quando eu comecei a perceber que essa parte de malware também, assim, bem focada porque os bancos utilizam bastante hoje com a comunicação. Você faz um saque e o banco te manda um SMS. Olha... Ou então você vai acessar um site lá e o site te manda uma senha. Olha, tua senha é essa aqui. Se o telefone tá infectado, grampiado, a pessoa, quando você vai acessar o banco, ela também recebe a mensagem. Então ela consegue também ter informações que possam permitir a criação de um ambiente para criar um cenário de um ataque. Um sucesso. A partir disso daí eu comecei a ver a questão de antivírus, tá? Os sistemas e aplicativos também de acessibilidade para dispositivos móveis, tá? O CEP desenvolveu um projeto chamado Sinal, junto com a PRJ, lá com o professor Borges, criador lá do 2Vox, também quero mandar um agradecimento aí para todo mundo lá do INSEE, todo mundo da COP, do Cris e por aí vai. Também o pessoal do CEP desenvolveu um projeto que tava aqui agora mais cedo, o Chiquinho e o Clássio, tá? Que deve estar assistindo a gente aí pelo streaming. E ao longo do tempo eu sou um cara que não para, eu sou um cara que tá sempre estudando, mas eu também reconheço também que eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, mais certeza que eu sei que eu não sei nada, eu tenho mesmo que meter a cara e estudar mais. E quando eu comecei a estudar eletrônica eu falei, pô, eletrônica é legal, mas se você ficar acendendo um LED e mostrar para os outros, é bonito, é bonito, é fantástico, é fantástico que você vê as pessoas ficarem felizes. Mas, eu acho um desperdício de inteligência. Se a gente pode criar robôs, se a gente pode criar sistemas integrados, etc, por que não? Vamos ficar só acendendo um LED? Só ficar fazendo uma coisa bonitinha? Não. Vamos começar a fazer um trabalho sério. E desde dois anos atrás eu comecei a desenvolver esse projeto junto com um amigo meu, tá? Quer agradecer também pelo Shoei que deve estar assistindo a gente remotamente, tá? Também desenvolve esse projeto comigo. E eu sempre estou aí em diversos eventos aí, ou organizando, ou sendo convidado para palestrar, para dar workshop. Eu também estou nos projetos aí do Serecibe, às vezes eu faço algumas coisas móveis, tá? Dando suporte para os projetos aqui da empresa. Também acessibilidade, também em questão da inclusão digital, tá? Agradecimentos aí ao Carlão, ao Jardim, que também estou fazendo um ótimo trabalho aí com inclusão digital, fornecendo tecnologia para as pessoas, por que a ideia é essa, se a gente quer evoluir o país, a gente tem que botar o quê? Educação e qualificação. E a inclusão digital é somente necessário para a pessoa ter acesso. Mas, infelizmente, as pessoas entendem isso como, ah, vamos dar acesso ao Facebook. Não somente, né? Mas, fornecer conhecimento. Bom, os veículos aéreos, inicialmente, eles foram desenvolvidos com projetos militares, tá? Eles foram inspirados nas bombas voadoras alemães, tá? No V1 e no V2 lá, que o Von Braun, na época, desenvolveu na década de 40, 42, por aí. Eles começaram a fazer os testes, começaram em 40, 42 já estava o protótipo, já conseguiu voar. E no começo, como todo projeto experimental, o gasto é enorme, o custo, e quando você faz um foguete, tem sérios problemas. Ele explode. Então, no começo, explodia muito foguete, tá? Explodia muito foguete, perdia material. Às vezes, perdia até a mão de obra qualificada, que isso é importantíssimo. Porque a mão de obra, ele é importante, porque o foguete como explode é material. Agora, quando você perde a mão de obra, o conhecimento que o cara leva 20, 30 anos pra formar na cabeça dele, nossa, você vai ter que esperar 20, 30 anos pra ter uma mão de obra de novo, qualificada, pra poder trabalhar, tá? Esses projetos na Alemanha, na época da Segunda Guerra, também teve lá vários projetos aí, tá? O Asafix, o Panzer, que era um tanque, carregando 100 kg de explosivo, continuava com controle remoto. Ele, justamente, acompanhando os tanques inimigos, quando se aproximava, eles apertavam o botão, o que a carga explodia, detonando o tanque, sem necessidade de ter um combate. Os alemães, naquela época, já estavam pensando em como que é a guerra de hoje, tá? Os sistemas de armamento são bem desenvolvidos, baseando-se naqueles projetos da Segunda Guerra, tá? Foram bem interessantes que ela levantaram a tecnologia. E essas máquinas voadoras, né? Elas sempre foram desenvolvidas pra poder colocar o ser humano fora da ação. O ser humano, agora, ele passa a ser um espectador, um operador, e não mais estar no centro da batalha. Ele fica, simplesmente, remoto, né? Ele controla... Ele pode estar aqui no Brasil controlando um avião que tá voando lá, por exemplo, no Japão. Se tem uma conectividade, se tem internet, se tem uma conexão que ele consegue manter a comunicação, a comunicação, ela tá segura, ela tá sem sofrer interferências de pessoas interessadas nisso, você consegue manter a comunicação, você consegue ter o controle em tempo real, tá? Você tem a transmissão das imagens e é muito interessante. Nesse projeto aí que foi desenvolvido pelos alemães, eles, na época, faziam muito a parte de inteligência militar, né? Você conseguia tirar fotos, conseguia fazer fotos e filmagem nos locais, mapeando alvos, mapeando as defesas e a capacidade de ataque do inimigo, tá? Por que isso daí te dá apoio? Pra você controlar a atinharia, pra você também dar apoio aéreo, tá? Por exemplo, se você tem uma tropa chegando num local que ela não sabe o território, você não precisa botar a tropa inteira pra chegar lá, você bota um bicho voando, ele mapeia tudo e fala olha, pelo que a gente viu, tá seguro, vamos entrar aí, vocês entram no local. Se não tiver ou não tá seguro, não vamos entrar aí. Então, você começa a ter um controle maior nas suas baixas. Você consegue definir se você vai engajar ou não no processo de combate, tá? Você pode também fazer o uso de veículo aeronautopulado pra servir de alvo, tá? Você pode fazer com que ele fique voando justamente pra você fazer um teste de foguete. Você manda o foguete e fala, olha, acerta aquele bichinho que tá voando lá, aquele bichinho que tá voando, é meu e é barato. E é simples, é fácil de ser fabricado e com custo muito menor. Você não precisa botar agora um avião pra fazer um teste, tá? Conviscado de botar uma construção, tem que pilotar pra ficar com isso na cola. Você já bota lá algo remoto e esse algo remoto serve de alvo, tá? E também você pode fazer também patrulhamento urbano, costeiro, ambiental. Você pode verificar degradação do ambiente, se o ambiente tá sofrendo erosão, você tá vendo, né, derrubada de árvores. Você pode também mapear plantações. Você pode mapear plantações e detectar se tem alguma cultura concorrente nascendo, tá? Por exemplo, uma árvore daninha, ou então uma planta que não era pra estar ali, que é nativa da região, mas que nasce muito ali. Você pode correr vários quilômetros de distância, tá? Em tempo muito rápido. Se você tivesse que botar um ser humano, ele teria que ter um carro, teria que ter um cavalo pra ficar passando de plantação em plantação analisando. Hoje em dia você consegue fazer isso daí em menor tempo, remotamente, em um espaço enorme que você consegue cobrir. Existem aí projetos de asa fixa que levam 12 a 16 horas voando sem necessidade de você trocar a bateria. Porque ele aproveita o vento, ele aproveita a térmica. A térmica é um vento quente que consegue jogar o avião pro alto. Quanto mais alto ele tiver, maior a chance dele planar. Então você consegue aproveitar as térmicas e você vai planando. Você usa aí, por exemplo, as asfixas do tipo Zagio ou então Glider. Então o pessoal chama de Glider pra poder fazer planador. Você pode fazer um planador com uma câmera com esse acesso pra poder fazer o trabalho específico. Você pode também fazer busca e resgate. Às vezes as pessoas aí estão presas na floresta, perdizas, você pode dar um suporte a elas com o uso do apoio aérea. E o apoio aérea é de baixo custo. Você não precisa mais botar um helicóptero, botar uma equipe de resgate, botar... Você pode até colocar, tá ligado? Mas não precisa botar totalmente pra fazer a pesquisa. Principalmente você só usa o helicóptero quando você já detectou a pessoa naquele local. O helicóptero vai e decola com a equipe, faz o resgate, desce a cordinha, o pegador, sobe e volta. Tudo isso aí diminui bastante o custo. E quanto menor o custo, maior a chance de você garantir a sobrevida da pessoa que tá perdida no meio da selva. Bom... Aqui é um exemplo, tá? Esse é um exemplo do Foguete V2. O Foguete V2 na época era bastante grande. Dizem também que eles conseguiam também desenvolver aí o Houndebu, tá? A View Society conseguiu fazer um sistema de ímãs elétrico que conseguia manter o disco voador. Se alguém tiver interesse aí de pesquisar na internet, pode botar lá no YouTube. É... Cononda Effect. Porque você vai ver um Bunch que é igual um disco voador voando com uma hélice só. É bem interessante. Quando eu vi esse projeto, esse projeto meu, ele começou com o meu amigo vendo o vídeo. Eu falei, cara, é interessante, mas é complexo. Porque usa somente o motor. Quando usa somente o motor, você tem que trabalhar muito com a questão da dinâmica, das passes, pra ir pro lado e pro outro. E como eu nem ele temos conhecimento profundo pra isso, a gente falou assim, não, vamos deixar pro fundo, deixar pro fundo. Bom, a dinâmica de voo, né? Como é que ela é feita? Como é que o equipamento consegue subir, ficar no ar e por aí vai? Basicamente, existem três forças aí que são importantes. Todo objeto que voa, ele sofre, tá? Ele tem que ser uma novidade de quatro forças. Porque a gravidade, ela também existe. A gravidade é sempre a ponta pra baixo, sempre a ponta pro eixo da Terra. Tá? Então você tem aí o Pit, o Ho e o Yao, tá? E a aeronave, ela se desloca, tá? Na rotação da Terra, entendeu? Ela tá num ponto, ela vai pro outro, ela tem aí canais de transporte de aviões, por exemplo. A aerovia, você tem, por exemplo, o avião, quanto mais pesado, quanto mais potente, mais alto ele voa. O avião, quanto mais leve, mais fraquinho com o motor, fraquinho com o mindset, ele voa o quê? Mais baixo. Então você consegue definir aí caminhos. Você não pode botar o avião grande voando onde tá o avião pequeno. Porque provavelmente o avião pequeno pode colidir com o avião grande, e o avião pequeno tem maior chance de ir ao sol abatido. Mas também nada impede que o grande também caia, mas a chance de diminuir. Porque quanto maior, maior a velocidade, maior a resistência, né? Então, a altitude também facilita bastante, tá? Porque você tem aí, por exemplo, sistemas aí de motores a propulsão vão baixo, mas motores a jato, caças, eles têm a vantagem de que eles voam muito alto. Quando eles voam muito alto, eles conseguem ter pouca resistência, porque tem pouco ar. Entendeu? Então eles conseguem voar muito mais, gastando pouco combustível, justamente por quê? Porque não tem muita resistência naquele momento do ar. Então ele começa a correr e ali ele vai correndo e o combustível vai ser consumido no mínimo, né? Porque o processo de voo, tá? O processo de voo num avião, até mesmo num helicóptero, ele é baseado em o quê? Em taxeamento, tá? Quando ele passa na pista e começa a taxear. É decolagem, é subida. Até certo ponto ele chega e depois ele estabiliza, que é o quê? Atitude de cruzir. E depois ele tem o processo de descida e a pior parte do voo que é a parte do pouso. O pouso ele é muito complicado, porque o erro costuma ser quase sempre fatal. Você erra na hora do pouso, você chega muito forte, você bate na pista, você pode acertar outro avião. Então tem que ter muito cuidado na questão do pouso. O pouso é primordial. Bom, vou falar um pouco sobre o pit. O pit, ele é um movimento que levanta e abaixa o nariz do avião. Ele é controlado lá pela parte de trás, tá? Eu tô falando basicamente de planadores, tá? De aviões, tá? Na dinâmica de voo, de multirotores, ela é um pouquinho mais diferente. Mas essas forças, pit, roll, yaw e a gravidade, independente se é um helicóptero, se é um avião, se é um multirotor, elas vão existir. A física não muda, a física sempre se mantém. Bom, o pit, ele é controlado na parte de trás lá do avião ali no final, tá? Porque o avião costuma ter três turbinas, duas em cada asa, uma em cada asa e uma lá atrás. Mesmo que os dois motores das asas parem o motor traseiro, a turbina traseira, consegue ter capacidade de manter o avião no ar e levar o avião pro pouso. Tem essa possibilidade. Agora, se ficaram os três motores, bom, aí todo mundo bota a máscara, começa a fazer o arreza, porque é um negócio complicado. Bom, o roll, tá? O roll é bem famoso, tá? Duas bagas ao roll, tá? Quando o pessoal falava dos joguinhos aí de avião, a duas bagas ao roll. Quando você faz o movimento de rolagem, você pega a barriga do avião e joga ela pra um lado e joga ela pro outro. Esse é o movimento de roll. O pit é o bico pra baixo e o bico pra cima. O roll, você controla nos flex das asas, tá? Se ele tá de um lado pra baixo, o outro lado tá pra cima. Porque o lado que tá pra cima é o lado que vai ser jogado. O lado que tá pra baixo é o lado que vai realmente pra baixo. Ele vai cair pra baixo. Cair, óbvio, que é pra baixo. Foi o meu erro. E também na parte do yaw, tá? Você consegue aí fazer o aguinado. O yaw, ele não gira a barriga do avião. Mas ele gira a posição do avião, tá? Sem alterar a altitude. Deixa eu ver se... Bom... Esse daí é o primeiro projeto nosso, tá? É o projeto que eu e o Jorge desenvolvemos na época, né? Porque a gente começou a desenvolver um hexa-quarter, tá? Mas... Por experiência nossa, a gente viu que... Quanto mais motor e mais hélices no projeto, mais caro ele fica, tá? E quando você tá desenvolvendo um projeto, ele é muito complexo. Porque acaba tendo erro, acaba quebrando, acaba caindo. Muita coisa... O pessoal fala, ah, é mais fácil fazer um carrinho. Obviamente, fazer um carrinho é fácil. Porque o carrinho bateu, no máximo vai acontecer o quê? Bateu, amassou e a gente dá uma... Uma consertada e ele volta a andar. Agora, quando você tem aí um veículo aéreo que cai de uma altura de 300 metros, 500 metros, você tem vários riscos. Você pode até matar um ser humano. Se ele cair em cima da cabeça de alguém, ele pode ter um peso aí de 2 até 5 quilos ou mais. Então, 5 quilos caindo de uma altura de meio quilômetro, tá? A altura não é em quilometragem, a altura é em pé. Se você bota aí 2 mil pés, é uma altura considerável e as chances de você causar danos ou em construções ou em ser humano ou até mesmo em animais. Então, a gente costuma fazer o quê? Eu falo pra todo mundo, quando for começar a voar, procura voar em pasto, procura voar no local afastado da civilização, local que não tenha gente, animal também não é recomendável. Porque se cair de algum problema, tu não vai acertar ninguém, tu não vai machucar ninguém. E também tem que ter cuidado. Você pode até mesmo se acertar. Você tá lá olhando o negócio, de repente o negócio dá um problema e etc. Você fica olhando, fica olhando, de repente você acaba virando o alvo por bobeira. Então, a gente começou trabalhando com a Ardupilot, tá? A Ardupilot não é porque ela tava com versão 1. Ela foi bem interessante porque ela tem vários sensores aí embutidos, é uma placa muito boa. A gente depois passou a trabalhar com a AK Multicópter, tá? A gente passou a trabalhar aí com a AK Multicópter lá da Rob King. A gente passou a trabalhar com coisas da Mutui, tá? E também a gente passou a trabalhar também com o Aeroquad. O Aeroquad, ele é um shield para Arduino, tá? Quem tem interesse em trabalhar com o Arduino, pode conhecer aí o Aeroquad. Porque o Aeroquad, ele é um shield que você coloca em cima do Arduino e tem os sensores. de acelerômetro, gigoscópio, magnetômetro, barômetro, tá? São vários sensores aí que você pode colocar no equipamento para ele poder fazer o voo e ficar controlado. O GPS também. Bom, aí já está o Hexa, né? Esse Hexa, no momento, ele só está montado a estrutura das hélices dos motores. Essa parte amarela que está aí do lado do centro é conhecida como ESC, tá? O ESC, ele é responsável pela alimentação das hélices em contato com a bateria, em contato com a placa e a bateria, né? Então, o ESC é responsável pela mágica do voo. Porque as hélices, algumas hélices aí estão para baixo, outras estão para cima. E aí que você tem que saber qual é a configuração de equipamentos, qual é o modo que ele está operando. O quadcopter e o hexacopter, eles possuem dois modos de operação. Então, o modo mais e o modo multiplicação, que a gente chama. O modo mais e o modo X. Bom, essa foto aí são as fotos dos motores, tá? Os motores aí são os motores da E-Max 2822, uma bateria de lipo, tá? De 2.500, eu acho, 25C. Os ESCs aí de 25A, 25A, o carregador, o braço de alumínio e as hélices. E ali em cima a gente tem um controle, controle remoto. Tá? De um lado você controla o IAU e o TOTO. Do outro lado você controla o PIT e o RO. E é difícil aprender a pilotar. A gente tem muito acidente no começo, então, para quem quer começar a fazer o projeto, eu recomendo vocês não comprarem peças muito caras. Porque, provavelmente, vocês vão quebrar várias vezes o equipamento, tá? A gente está há dois anos aí sofrendo e, felizmente, agora as coisas estão dando mais certo, tá? Como eu falei com vocês, que acaba quebrando, então. O que antes era EXA, acabou virando Quad. Porque a gente perdeu dois motores, acabou quebrando e por aí vai. Então, a gente pensou, ah, vamos fazer um Quad, porque o Quad o custo dele é menor, né? Já que você tira aí dois motores, facilita. Basicamente, a configuração é mais ou menos assim, tá? Você tem uma bateria de LiPo que conecta lá na placa, tá? Conecta lá no ESC. Você tem aí os sensores de... Na própria placa, tá? O GPS lá, tá o receptor de radiofrequência, tá? Ali embaixo. Às vezes você pode botar um microservo pra poder fazer algum controle de elevação de flap. Se tiver alguma asa fixa, pode botar aí dois minicervos que vão fazer o voo. Então. E os TI sensores aí também, tá? Na placa, como magnetômetro, barômetro e giroscópio, etc. Bom, aí é um exemplo de você trabalhar com a do pilot, tá? Lembrando que o ESC é na questão de multirotor e o BEC, ele é utilizado em... O ESC é electronic speed control, o BEC eu acabei esquecendo, né? Electronic control... Esqueci agora o que você fica com o PCB. Esse BEC aí, ele é mais utilizado mesmo em motores maiores. A gente consegue aguentar uma carga elétrica muito maior. Se você colocar um ESC nesse motor aí, que puxa muita energia, o que vai acontecer com o ESC? Ele vai acabar queimando. É perigoso você tá voando com equipamento e ele tem uma falha. Uma panha elétrica, vai começar a pegar fogo e cair lá no céu. Porque se ele cai na área de mata, ele pode causar um incêndio e isso daí é um sério problema. Você tem aí um... Um cabo, tá? Um cabo chamado programador que você conecta na pinagem da placa. E esse cabo, ele tem um controladorzinho e um mini USB que permite você conectar na placa e configurá-lo. Você pode inserir valores aí pra você fazer o controle do PID e por aí vai. Bom, depois que você solda tudo, tá? Ele costuma ficar assim. Essa versão é a versão APM1 da ArduPilot, né? Mas essa placa aí, ela é uma placa muito boa, mas ao longo do tempo ela foi ficando defasada. Então, a versão agora é 2.5, né? Porque eles lançaram a 2.0 e depois lançaram a 2.5 corrigindo bugs da 2.0. Ele agora já não tem mais a parte de baixo, tá? A placa mudou de azul agora, ela é uma placa meio preta roxa. Então, é bem interessante porque a tendência é a miniaturização dos equipamentos. Então, isso daí é fantástico. Você passa a ter agora um circuito bem menor, então a chance de dar uma unha. Você tem que debugar e fica muito mais fácil. Bom, aí essa daí já é uma KK Multi, tá? Essa parte aí da frente dela aí, esses três aí são um gigoscópio, tá? O que faz o eixo XYZ. Tem alguns sensores do lado, tá? Os pinos aí pra fazer a conexão. Ao longo do tempo a gente foi montando equipamentos com fibra de carbono e fibra de vidro porque são compostos de aviação e eles precisam ficar o mais leve possível, tá? Quanto mais você tem um equipamento leve, quanto mais leve ele fica, maior a autonomia dele. Mas também tem um problema, você às vezes, se deixar muito leve, sofre o risco de você pegar, por exemplo, uma rajada de vento que ela pode botar ele no solo. Então, você tem que fazer bastante teste, bastante dor de cabeça pra saber se realmente vai conseguir aguentar o tranco ou não. Uma outra foto já com ele, com uma capinha, tá? Essa capinha é muito boa pra fazer a proteção, tá? Isso daí tá escrito em japonês, eu acho que é possibilidade. Não lembro agora no momento. Bom, essa é uma foto bem interessante, tá? Quando você desenvolve, tá? Esse projeto nosso foi desenvolvido muito com muitas peças feitas por nós mesmos, tá? A gente tem ainda na CNC, a gente trabalha com fibra de carbono, fibra de vidro e alumínio. E até mesmo, às vezes, madeira, tá? Bálsamo, usado bastante por esses tipos de projetos. A gente construiu esse frame, tá? Construímos onde a placa tá ali no centro com aquela parte azul que ela ali é acrílica, tá? Que faz suporte pra não entrar em contato direto com o alumínio. Tem que ter uma camada de proteção. Aí esses fios aí estão conectados e ali embaixo é um espaguete de hidroginástica que a gente arrumou. Cortamos uma parte dele, conseguimos aí deixar ele anexado e a gente colocou uma câmera ali dentro. Câmera? É. Uma versão tupiniquim dos projetos lá de fora. Se a gente não tem dinheiro, a gente não precisa comprar. A gente dá a nossa solução. É tudo na base da gambiarra, na base do pólen, mas... Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, né? Quem não tem cão, bota o gato pra caçar e ai do gato se o gato não caçar. Vai ficar sem comer também. Então, aí é o depois. O antes, ele tava bonitinho e depois ele tá todo quebrado. Vocês podem perceber aí que ele amassou todo porque a gente fez um voo numa região lá em Friburgo, tá? Uma região muito montanhosa e com vento. De repente a gente pegou uma térmica por questão até de inexperiência nossa e ele acabou acertando a árvore. Aí isso aí foi uma novela porque a gente ficou um dia com ele agarrado porque a gente tentou subir na árvore. A gente tentou mexer nele e ele não tava preso. Aí o nosso amigo tentou subir na árvore e o nosso amigo quase caiu. Aí ia ser outro problema. Ia quebrar o equipamento e ia quebrar o menino. O equipamento é tranquilo de resolver porque a gente compra um novo e coloca no local, mas o menino não. Então, a gente mandou ele descer, falando assim, ó, tá difícil. A gente preocupava porque veio uma chuva aqui no local. A gente ficou meio assustado com essa situação. Mas a gente conseguiu depois arrumar aí com os amigos aí cordas, equipamento descalado, profissional. O pessoal de Friburgo faz bastante coisa. A gente conseguiu subir na árvore e com o serroite tivemos que serrar o galho. Aí quando o galho caiu, esse galho acabou aí quebrando, mas infelizmente as pernas foram mínimas. Porque o nosso principal objeto valioso aí é o core. O centro dele é a placa, tá? Como vocês podem perceber aí. Bom, bom, esse daí é um outro quadricóptero, tá? Eu achei esse quadricóptero muito bonito, foi criado aí pelo amigo nosso. E da mesma maneira que vocês têm acidentes, a gente tem acidente no ar, a gente também tem acidente em terra. Infelizmente esse equipamento aí, ele acabou deixando dentro do quarto, dentro do quarto que tava escuro. Ele saiu de casa pra tomar uns gorós, chegou em casa, entrou no quarto e não lembrou que tinha o vande no meio. Saiu caindo, começou a pisar, escorregou e caiu em cima do negócio e quebrou a placa toda. Então, se você tem acidente no ar, lembre-se que também acidente no solo pode acontecer. Bom, aí a gente pensou, pô, legal, dá pra gente fazer bastante coisa, né? Vamos ver essa bombinha aí, tá? Essa bombinha aí, lembrando que ela não tem material explosivo, também não é feita de metal, é uma bomba de plástico. Mas só pra fazer de brinquedo, pra testar a possibilidade se a gente consegue jogar ela remotamente, tá? Isso daí a gente foi testado e aconteceu, tá? Ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo aí bastante quad, fomos comprando aí algumas peças. A gente comprava outras peças, a gente comprava e fazia a cópia ou então só de ver na internet as imagens que a gente copiava, tá? Lembrando que copiar não é roubar, eu não tô roubando ideia de ninguém, mas tô copiando, tô pegando lá o projeto. Esse projeto aí, pra deixar bem claro pra todos, eu não gosto de patente, eu não apoio patente, eu acho que patente atrasa o nosso mundo, acho que a gente tem mesmo que trabalhar com tecnologia livre, tanto software livre, hardware livre, porque eu não vou ficar no mundo eternamente. Então, o que vai ficar aqui no mundo são as minhas obras. Então, nada mais justo de eu garantir um futuro melhor pra quem tá vindo pra cá, portando o meu conhecimento disponível a todos. Então, acho que a filosofia livre é bem interessante. Aí já um outro exemplo aí de um quad, qual? Qual é o exemplo, por favor? Um e vinte e sete. Um e vinte e sete, falta mais ou menos meia hora. Aí eu vou ficar, vou fechar até o meio de quarenta. É mais uns vinte minutos aí, mais uns vinte e cinco minutos aí. Isso daí já é um outro sistema que a gente fez, tá? E deu uma que a gente também fez várias placas, mas sempre fica com essa ideia aí de Franksteig, essas barras de alumínio, tá? Aí a gente foi testando, pô, que legal, vamos aprender mais sobre tecnologia, né? Vamos aí testar o tamanho dos braços. Aí a gente fez alguns testes, a gente aprendeu o uso ao longo do tempo. É que quanto menor a distância dos braços, mais agressivo ele fica, né? Mais acrobático ele fica. E quanto maior, mais estável, tá? Isso daí a gente foi aprendendo ao longo do tempo, tá? Foi um trabalho de pesquisa. E duro desenvolvimento, porque eu botei uns campeões no bolso, né? Quando dava algum problema que morava, quando a gente botava a mão no bolso, o campeão ia lá e dava uma picada. Porque realmente a gente sente. Porque não é barato e, às vezes, você pede equipamento e ele não tem. Tem que se pegar em um mês pra chegar. Aí depois que ele chega lá no fornecedor, ele demora dois meses pra chegar pra cá. Porque, infelizmente, a gente... Na década de 80, o Brasil era o quinto maior país do mundo em desenvolvimento de máquina. A gente fabricava máquina com material nosso feito aqui mesmo. Agora a gente é o 14º na indústria de fabricação de máquinas. Infelizmente, a gente importa muito componente. Acaba ficando bem caro. Então, hoje em dia, se você quer mesmo ganhar dinheiro, a China é um ótimo local. Porque a China agora já não faz mais a cópia. A China agora também tá desenvolvendo o sistema. A China também aprendeu ao longo de 20, 30 anos aí. A criação do parque do Xiao chinês antigamente era só cópia. Hoje em dia os caras estão desenvolvendo tecnologia. A coisa já muda mais de conversa, mas é interessante. Bom, ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo essa quantidade de equipamentos aí. Lembrando que tem só uma parte aí dos veículos, né? E a gente tem aí quadricóptero. O hexacóptero a gente começou a desenvolver esse projeto há mais ou menos uns seis meses atrás. Porque depois a gente aprendeu a desenvolver o par. A gente pensou, não, a gente pode botar mais dois motores. Porque a gente já tem mais uma... A gente já está mais maduro, né? A gente já tem mais uma maturidade pra poder saber como é que a gente se desenvolve ou não. E ao longo do tempo a gente foi testando esses frames aí, esses equipamentos que a gente... Ou a gente comprava ou a gente desenvolvia ou a gente comprava e depois fazia uma cópia de baixo custo pra poder facilitar nosso trabalho. A ideia que eu tive na época e os amigos é a gente fazer esse sistema trabalhar com inteligência artificial. Então, você pode fazer um sistema distribuído e autônomo. Você pode botar aí, por exemplo, uma placa aí que começa a ideia do hacking da situação. Como é que você vai hackear isso daí? Você pode conectar aí sistemas de comunicação com protocolos, por exemplo, Bluetooth, ou então Wi-Fi, ou então XB, ZigBee. Cada um tem sua vantagem, mas cada um também tem sua limitação, tá? Cabe você aí com o tempo decidir qual é a melhor comunicação, tá? Qual o melhor gasto, quais são os custos, pra gente poder criar essa rede, né? Você cria aí rede de comunicação entre eles e eles passam a ter um sistema controlado ou por computador remoto, que passa informações pra cada um, ou o próprio sistema de cada um mantém a comunicação entre eles e um. Então, você consegue saber se em tempo real, tá? Se ele tá do lado sul, do lado norte, tá? Você consegue saber que os sistemas estão voando e cada um sabe a localização do outro. E aí você passa a ter o quê? Você passa a ter uma rede, meio que uma rede neural, né? Com vários sensores, onde você consegue saber a temperatura, a pressão. E tem vários projetos. Eu creio que o futuro da tecnologia é esse, tá? Existem projetos aí pra Secretaria de Segurança Pública, pra... Projetos até também com o Bombeiro que eu também quero desenvolver, que eu vou mostrar depois umas ideias em breve. E também pra parte de hack, tá? Que você pode botar eles voando e eles passam a ter o monitoramento da rede Wi-Fi, da rede celular, até mesmo câmera, tá? Você pode botar câmera pra espionagem, tá? Bem em hacking pesado. Bom, isso aí é um exemplo, tá? A gente conseguiu botar a bombinha, tá? Lembrando que essa bombinha aí é uma bombinha de plástico, uma bomba que não tem material explosivo, não causa dano em ninguém. Isso a gente fez somente pra testar se era possível e viável ele subir com ela, tá? Aí, lembrando também que essa parte aí, tá? Mais vermelha, ela é a parte da frente que facilita a nossa identificação. Por isso que eles têm essas hélices verdes, tá? Foi até uma homenagem à monia aqui no rino. Vou botar um verde-rosa ali. Fez bem, fez bem. Deu? Deu? A velha guarda lá da monia lá. Foi uma homenagem. Porque o pessoal se agradeia a gente. Mas por quê? Foi rosa? Falei, não, cara. Porque no site estava vermelho. Aí, quando a gente comprou, o negócio veio dessa cor aí. E a gente falou assim, bom, vou voar, fazer o quê, né? Não interessa a cor. Deixa que esteja voando, deixa que esteja funcionando, tá ótimo. Aí, você tem aí os controles. Esse controle do lado já é um controle mais potente. Controle já com uma tela bem mais estrelação. Gente, você consegue programar alguns sensores no voo. É interessante. Bom, falando um pouquinho aí do quad, como eu falei com vocês aí no começo, ele trabalha no modo X e trabalha no modo mais. No modo X, ele trabalha no modo multiplicação, né? Então, o modo multiplicação é o modo soma. No modo multiplicação, ele trabalha com dois motores. Então, são dois motores que vão pra frente, dois motores que vão pro lado, direita, esquerda ou pra trás. E no modo mais, você tem somente um motor, tá? Um motor que vai pra cada lado. Tem vantagens? Tem. A vantagem do modo mais é que o modo mais, ele é muito acrobático, tá? Ele consegue ser mais rápido, ele é mais veloz, mas ele é menos estável. Então, o risco de acidente é muito maior. E no modo X, ele é mais focado em filmagem. Porque ele tem uma estabilidade muito maior. Então, ele é mais lento, tá? E pra filmagem, ele é interessante. O interessante disso tudo é que o software que a gente tá utilizando, ele é um software livre, tá? E além dele ser livre, ele é gratuito. E se ele é livre e é gratuito, perfeito. Eu não vou ter um gasto de aprender uma linguagem, tá? Por exemplo, o sistema trabalha com o Atmeg, né? O 328 lá, o circuito dele, o computador. A linguagem que o Arduino trabalha é uma linguagem chamada Warn. Ele é um C-like, tá? Ele é um C mais simples, mais tranquilo de trabalhar, mas continua sendo C. Que é o NONON, a base dele é C, entendeu? E C, ele é muito bom, uma linguagem muito poderosa. Mas quando você mexe na questão de eletrônico, você tem que saber o que você tá fazendo. Então, se você errar uma vírgula lá, um valor, você pode queimar equipamento, você pode aí causar sérios problemas, você pode causar um acidente. Então, é interessante porque os códigos aí que a gente trabalha tem mais de 6 mil, 7 mil linhas de código que eles conectam com os sensores, que eles conectam com os sistemas e vão integrando. Então, é uma coisa muito complexa, tá? Se desenvolver a partir do zero é possível desenvolver, é, mas eu teria que levar aí pelo menos... E umas de outras pessoas, a gente tem que levar no mínimo aí brincando. O projeto tá levando 2 anos, vai levar 8 anos, 10 anos, ou até mais. Então, porque nem eu nem ele temos aí conhecimento suficiente pra dizer assim, ah, somos autoridade na área. A gente simplesmente é maluco que resolve fazer as coisas e vamos fazendo, né? Vamos testando, vamos aí animados. Porque quando a gente começou a fazer o projeto, muitas pessoas falaram assim, ah, vocês são loucos, vocês são malucos. Mas eu falei assim, meu, me conta uma novidade. Você tá me falando, eu já sei, eu sou louco, maluco, tudo bem, mas... Me conta algo novo. Ah, não vai voar, você não vai conseguir, etc. Beleza. Já tá voando e hoje em dia todo mundo baixa nas minhas costas, todo mundo me ama, todo mundo me quer bem, porque quando a gente sai na foto, todo mundo vira amigo. Quando a gente não sai, a gente é filho feio, né? Filho feio não tem pai. Bom, voltando a falar um pouquinho mais aí sobre essa questão do VANT, tá? Vou falar um pouquinho sobre os termos que a gente tá utilizando. A gente tem o GDT, tá? Que ele é o Ground Data Terminal. Ele é basicamente uma antena de comunicação que amplia o sinal até o veículo não tripulado, tá? Ele trabalha em contato com o GCS. O GCS é o Ground Control System, que é basicamente um container com dois operadores, operadores com várias telas e um clutch de computadores que processa a imagem, faz a comunicação de rádio. Eles trabalham com sistemas RTOS, né? Sistemas de tempo real, sistemas que são bem precisos e rápidos. Você tem que ter um clutch de computadores pra processar a imagem, processar o sinal, identificar se é alvo ou se é inimigo. Tá? E tem o GNS, que não é o que vocês estão pensando, tá? O GNS, ele é o Ground Launch System, tá? Ele é responsável por usar a artilharia pra atacar o inimigo que tá entrando, que foi detectado pelo VANT. O VANT detecta o posicionamento dele e fala, ó, o posicionamento dele é GPS, é latitude tal, longitude tal. Então, a artilharia recebe a comunicação e já prepara o contra-ataque, tá? O AV, o VANT, é o veículo aeronautopular, né? O NEMES AECO é o veículo, tá? Também existe uma giga chamada drone. Os americanos falam bastante sobre drone. Além disso tudo, ele também trabalha com GPS, né? Que é o posicionamento global, um sistema de posicionamento global que tem vários satélites no mundo, tá? Pra você trabalhar com GPS, você precisa ter no mínimo três satélites pra fazer o triangulamento, tá? Pra você poder triangular o local. E acima de certa altitude, o GPS não funciona por questões de segurança. Porque você pode fazer um misto balístico intercontinental, pode ser disparado e o GPS, acima de uma certa altura, ele não funciona. Justamente pra quê? Pra você evitar que pessoas, tá? Desenvolvam, e tem pessoas que desenvolvem. Se você deixar as pessoas desenvolvem. Esses dias aí encontraram, ano passado encontraram um suéco desenvolvendo um reator nuclear dentro da cozinha. O cara queria fazer dentro de casa um físico e deixar solto o pessoal que eu conheço faz isso. Tá? O pessoal é bem inteligente, mas também é bem doido. E da mesma maneira que você trabalha aí com a questão do GPS, tá? Teve um caso aí recentemente, ano passado lá, que o Iran foi invadido pelos americanos. Os americanos mandaram um drone, um tal, um drone aí, o RQ. Acho que é RQ451, não sei qual foi o modelo da versão. Mas é uma versão bem aí fantástica, bem cara. E eles, na época, tinham um instrumento russo chamado autobasa, que é um caminhão que faz de jumping e altera o sinal. Então, eles entraram na comunicação do GPS do equipamento com o satélite, fizeram uma comunicação, fizeram um mandemido, fizeram um spoof, e passaram os dados. Então, o que aconteceu? Eles passaram a ter controle do equipamento. Eles simplesmente fizeram o equipamento de pousar numa base iraniana, chegaram lá, quebraram uma anteninha de comunicação, porque você pode fazer a explosão remota do equipamento caso ele caia na mão do inimigo, e foram lá e cortaram a bateria, pra ele não poder decolar de novo e voltar. Então, os iranianos, junto com os russos e os chineses, conseguiam pegar um equipamento do americano que vale milhão. Aí fizeram uma engenharia em reverso, estão estudando aí, estão desmontando o boneco pra poder aprender como é que ele funciona. Isso tudo aí também é remotamente controlado, tá? O RC, Remote Control. E além disso tudo, você pode fazer o que a gente chama de software, então, como eu comentei com vocês aí, de vocês criarem a tecnologia de comunicação entre eles. Eles passam a ter uma inteligência artificial. Então, você, por exemplo, vê uma abelha, abelha, por exemplo, as formigas. As formigas trabalham em conjunto. Como é que a formiga não bate uma na outra? Como é que uma abelha não voa batendo uma na outra? Porque cada uma sabe onde uma posição da outra tá. Se a uma vai pro lado, a outra que tá vindo atrás, opa, ela mudou a rota, vou mudar também. É igual a formiga. A formiga trabalha com ferromônio. A formiga onde ela passa, a outra formiga detecta por causa do cheiro. Que o ser humano não consegue sentir, mas todo animal produz ferromônio. A gente vai ver umas fotos aí agora. Um exemplo pra vocês aí, pra vocês verem como é que funciona. Você tem o GCS, que costuma ser um container. Ele tem um cabo aí que se estende até o GDT. Uma distância aí que aumenta em 100 até 200 km de distância ou mais. A comunicação que eu vejo com o leiro não tripulado. Você pode também ter um GDT, que a gente chama de mobile. MGDT, que costuma ter rodinhas pra poder ampliar a comunicação. Então, você pode ser móvel. Você tem um controle que fica no container. E, às vezes, o container pode ser uma mala. Então, você pode ter um sistema de controle ali, de visualização. Porque você, às vezes, costuma ter dois operadores. O operador do equipamento e o operador da câmera. Porque um não pode ficar operando o trabalho do outro. Então, pra você manter um controle aí, pra um negócio não ir ao solo. Um cair, não ter um acidente. Você tem duas pessoas operando. Caso alguém passa mal, etc. O operador da câmera, ele consegue assumir o controle do voo. E consegue retornar com a base. Então, você sempre tem que ter o backup. Sempre tem que ter o piloto e o copiloto. Bom, esse daí já é um exemplo de um GDT. Então, um GDT móvel. Esse daí já é um GDT em uso militar. Essa antena aí é bem potente. Aumenta a comunicação. Que horas, por favor? 20 pras duas. 20 pras duas, beleza. Tá acabando aqui já. Bom, aí é um exemplo que vocês podem ver. Isso daí já é dentro do lado container. Os operadores aí com headphone. Ali na frente vocês tem aí a câmera, tem a parte do GPS e também a parte de telemetria. Estácio de bateria, sensor, brússola e por aí vai. Bom, isso daqui já é uma foto de um helicóptero russo numa feira que houve aqui no Brasil. Uma feira de armas. Eu estive de perto com ele, vi como é que ele funcionava. Lá na frente tem duas metalizadoras de ponto... 2.30 na frente. E essa hélice aí é enorme e ele voa alto, faz um bagulho, tá? E é bem interessante, tá? Teve até um ataque de um MIG recentemente que eu vi na internet aí. Do MIG lá na Geórgia botar um veículo aéreo não tripulado. O MIG foi e derrubou. Tem um vídeo do veículo trabalhando. De repente você só vê o caça disparando, vê aquele negócio vindo, 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 de repente... A tela sai do ar. E lembrando também que a gente também tem softwares aí que permitem você fazer o controle. Pra quem não conhece essa região aí, a região aí do Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro. Tem uma área de voo ali do lado para pequenos aeromodelos e por aí vai, tá? Mas respeitando a distância do aeroporto. E também todos os voos eles têm que ser registrados. O material tem que ser declarado a ANAC. Você não pode sair voando. Tem que preencher 15 dias de antecedência o voo com documentação com o responsável. Tem que ter uma pessoa pegando, tem que ter outro copiloto também. Tudo documentado, tudo entrega de autoridades. Porque isso daí já tá dando muita dor de cabeça, tá? A Casa Branca recentemente teve ataques aí de planadores que eles botaram lá pra atacar. As pessoas agora têm esse sério problema. Porque é baixo custo. Então qualquer pessoa aí que tiver dinheiro, que tiver conhecimento pode montar uma arma bem perigosa. Tá? Por questão de segurança a gente teve também que censurar essa parte aí. A gente botou a parte preta porque a gente teve a comunicação com o equipamento. Então não poder passar certos dados aí sensíveis eu tive que censurar, mas tranquilo. Então, voltando a fazer a comunicação falando sobre a rádio de controle. Você pode trabalhar aí com XB, ZigBee e radiofrequência. E também tem uma placa chamada SoundLone. Você pode conectar o sistema tanto de controle e transmissão de imagem na rede de SM. Ou na rede de 3G. Então você passa a conseguir enviar mensagens de SMS e MMS pela telefonia. Então você não precisa mais eu pegar ele remotamente. Aliás, não precisa eu pegar mais ele na mão. Você pode botar aí o controle de rota, pode definir novos pontos que ele vai passando via mensagem celular. Se ele tiver na rede celular conectado em volta, cara, ele se mantém. Se ele não tiver, ele detecta e entra no modo automático. Ele já chavei automático e já segue a rota pré-definida, tá? E também tem a questão de telemetria. Quando você tem uma transmissão de FPV das imagens, você pode... É necessário você conhecer aonde ele tá indo. Se ele tá indo pro norte, pro sul, qual o grau. Se ele tá indo com a velocidade. E também você pode verificar aí o status da bateria. Porque a bateria quando acaba, tá? É bom a gente saber justamente pra quê. Pra ele não poder perder energia no voo e ir ao solo. Porque ele pode cair numa casa, pode cair num carro, pode cair numa criança, pode cair num animal. Pode cair até levando a óbito. Então tem que ter muito cuidado. Esses aí são os exemplos aí do XB Zigbee. Vocês tem essas placas aí, vocês podem aumentar também a distância colocando essas antenas aí. Que aumenta aí a capacidade. Pra gente fazer o controle também, a gente pode também trabalhar com um óculos, tá? Um óculos de FPV que você passa a ter a visão como se você estivesse de dentro do equipamento voando. É bem interessante. Bom, isso daí já na mesma feira lá já é um hexacóptero com uma gimbal com a câmera na parte de baixo. A gente também desenvolve esses projetos assim, tá? Aí já é outro tipo de quadcóptero, tá? Na mesma feira e tal. Esse quadcóptero aí possui uma câmera ali na frente e a bateria ali atrás, tá? O peso dele é bem dividido e tem uma proteção nessas hélices que é bem interessante, tá? Isso daí já é um sistema de radar e é bem interessante que o radar não detecta eles, tá? Porque ele é muito pequeno. Então a onda acaba batendo e a onda não acaba voltando. Porque o radar ele trabalha com três radars. Ele precisa triangular pra poder detectar de onde está vindo com a velocidade. Então ele tem essa vantagem. Por ser muito pequeno ele não é detectado nos radars. Tem essa outra versão também de equipamento que você pode botar um balão, tá? O Rio de Janeiro tá usando agora pra Copa do Mundo, Olimpíada aí. Pra evitar aí roubos, furtos, assaltos e etc, tá? É bem simples de trabalhar. Estudei só eu trabalhando com ele. Ele tem Night Vision. É muito simples. Em menos de cinco minutos aí você... Com os botões você aprende a fazer o controle, tá? Bem simples, é bem interessante. Ele tá usando nesse momento aí a imagem Night Vision e agora... Ele tá essa foto, ele tá com a imagem normal, tá? Você consegue chavear. Tem uma câmera lá em cima e tem esse controle aí que gira a câmera pra lá e pra cá. Bom, bom... Infelizmente eu não tenho condições no momento, tá? Mas eu espero poder ter uma condição financeira legal pra começar a produzir coisas maiores, né? Produzir agora essas asas fixas aí que as pessoas a desenvolvem, tá? Finalmente eu tô trabalhando com a questão de reconhecimento facial, tá? Eu tô trabalhando aí com o SimpleCV e OpenCV, tá? E também com softwares aí do MRPT, tá? Que são várias ferramentinhas aí de robótica, tá? De inteligência artificial, de Kinect e por aí vai, tá? Esse tipo de veículo pode ser utilizado pra geomapeamento, processamento e também localização, tá? Você pode mapear e processar os dados e também pode detectar aí pessoas voando, tá? Tem o Kinect, tá? Você pode também embarcar um Kinect nele, tá? Tem aí umas versões melhores que o Kinect, por exemplo, o Leap Motion agora tá vindo bem menor e bem mais barato. O consumo de energia é muito menor, tá? Quem tiver interesse pode procurar no Linux na Libre Flick Nect, tá? A ideia também é que você pode botar um sonar que vai ajudar você a fazer o altitude holder, tá? Porque ele pode manter tanto a posição parada via GPS ou então você pode botar um sonar que ele manter por altura. Você pode também fazer esses dois condutores. Você pode travar e deixar no modo automático que ele vai ficar voando do jeito que você quer. A questão do hacking é basicamente você fazer o quê, Jamil? Você pode derrubar uma rede Wi-Fi, um KLEG, um GSM. Você pode aí causar pontos cegos na comunicação, tá? Imagina eu botar um bicho desse aí voando lá no centro do Rio de Janeiro no meio dos bancos. Desastre que você causa. Porque o pessoal sem comunicação, tá? E a parte de hacking. Você pode botar aí, como eu tava fazendo com o Cunha, pode botar aí uma Raspberry, pode botar aí uma BeagleBoard, ou Lampard Board, Hawk Board, Panda Board. Aí tem várias Bordes aí que você pode botar. Uma Stellar também, Stellar, que você pode fazer a comunicação com o Linux, tá? Você pode botar o Linux lá no cartão. Pode botar ele com o Wi-Fi conectado. E ele passa agora a voar quebrando a rede. Então, a KLEG serve pra poder fazer a quebra de senha ou via Bluetooth. Então, capturando o pacote na rede, causando aí erros na comunicação, tá? Tem vários tipos de você fazer um ataque pra poder capturar a senha de Wi-Fi, tá? O projeto pro futuro é poder fazer uma integração com o Mobile, tá? Eu pensei em colocar o Android e o iOS com o Python, que faz uma linguagem muito simples, uma linguagem muito fácil de se desenvolver, tá? Tem projetos aí em breve pra gente botar sensor de calor, e esse sensor de calor ajudar o bombeiro, tá? Porque o bombeiro quando vai atender um incêndio, ele tem que fazer primeiro uma pesquisa, ele não chega entrando. Ele não vai entrando de cara, porque ele pode também morrer. Então, você pode botar sensor de calor aí, câmera, pra você varrer o local, e junto com o Kinect e o termômetro, ele pode detectar a construção, como é que é a planta dela, e também pelo calor você sabe dizer qual material que tá pegando o fogo, se é madeira, se é plástico, se é metal. E com a imagem, você pode botar uma imagem pra detectar se tem alguma pessoa presa, se tem alguém passando mal, se tem alguém que tá desmaiado, porque às vezes a fumaça consegue desmaiar a pessoa, né? E isso tudo aí rodando no sistema marcado. Eu prevejo que, em opinião pessoal minha, eu acho que o futuro da tecnologia é tudo robótico, é tudo mesmo voando, andando e também debaixo d'água também, tá? E falando nessa questão aí debaixo d'água, tá? E pensando nos voos mais altos, eu tenho em breve aí um projeto, tá? Um desejo de criar um ROV, então o ROV é um submarino, tá? Pra quem não conhece esse projeto aí, esse projeto também é um projeto gratuito, livre, tá disponível na internet, quem tiver interesse depois me manda um e-mail que eu converso, não tenho nada contra, de você colocar um sistema aí que consiga lá embaixo poder verificar navios afundados, verificar válvulas aí de combustível, por aí vai, verificar esgoto, por aí vai. E pra breve eu pretendo fazer também um satélite, tá? Um satélite bem pequeno, com um CubeSite, tá? Um kit que você compra aí disponível na internet, com um Arduinozinho, com algumas coisas, provavelmente ele talvez nem chegue a voar, tá? Porque montar o satélite em si é fácil. Ah, mas você é maluco, montar o satélite é fácil. Sim, cara, montar o satélite é fácil. O problema é você fazer o satélite chegar lá em cima. Entendeu? Montar o satélite você montou, e agora? Tem que agora construir o foguete. Aí que tá a parte mais complicada. Porque você erra. E eu falei no começo, né? Todo mundo quando começou a fazer o foguete teve série de problemas. Os foguetes explodiam. De repente você bota lá pra voar, de repente o Bush vai e explode. Aí você chega lá em cima, ou então a tripidação é muito forte, as forças que ele sofre são enormes e a pressa pode desmontar. Pode chegar lá no meio do espaço e de repente você, às vezes, conseguiu chegar no espaço, conseguiu sair do foguete, aí de repente a bateria acabou. Aí você tem um objeto aí voando sem rumo que pode estar indo direto pro sol. Quando ele chegar perto do sol, ele vai derreter. Aí você vai perder o equipamento. Então é o que eu falo. É fácil fazer o satélite. O difícil é mandar lá pra cima e ele continuar na norte da terra. Porque aí enfrenta a radiação, enfrenta aí a falta de energia, escuridão total. Às vezes você não tem comunicação com equipamento, tem que depois pegar e passar depois de tanto tempo pra poder tentar fazer um link com a comunicação com equipamento. Mas aí das vezes você não consegue. Então aí segue as dores de cabeça. Então é mais ou menos isso. Eu sei que eu posso estar até viajando, mas quando eu comecei a montar meu projeto, todo mundo falou que eu estava viajando. Agora quando ele está voando, agora todo mundo fala que está denunciado. Então eu pretendo fazer isso aí no futuro. Quem tiver interesse aí de participar comigo, o convite está feito. Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Quem tem alguma dúvida aí pode começar comigo, por favor.